Enxugue Vai valer a pena não voltar atrás Existe um deserto, mas é temporal Confia em quem te escolheu pra sua missão Ele fará de ti um grande campeão Você está sendo guiado Tudo isso logo é passado Nessa vida nada é obra do acaso Não se desiste, ele está cuidando Ele sempre tem os melhores planos Não há outro lugar melhor para ficar Do seu lado sempre é o melhor lugar Da tua vida ele tem o controle Apenas descanse e fique em paz Deus não vai deixar você abandonado Te esquecer isso não vai acontecer Jamais Vai valer a pena não voltar atrás Existe um deserto, mas é temporal Confia em quem te escolheu pra sua missão Ele fará de ti um grande campeão Você está sendo guiado Tudo isso logo é passado Nessa vida nada é obra do acaso Não se desiste, ele está cuidando Ele sempre tem os melhores planos Não há outro lugar melhor para ficar Do seu lado sempre é o melhor lugar Da tua vida ele tem o controle Apenas descanse e fique em paz Deus não vai deixar você abandonado Te esquecer isso não vai acontecer Jamais Não se desiste, ele está cuidando Não se desiste, ele está cuidando Ele tem o controle Apenas descanse e fique em paz Deus não vai deixar você abandonado Te esquecer isso não vai acontecer Jamais Vai valer a pena não voltar atrás Apenas descanse e fique em paz Apenas descanse e fique em paz Apenas descanse e fique em paz Apenas descanse e fique em paz